Pessoal, tudo bem? Bem-vindos para mais um Fala do Du. Como essa semana o Economista da Semana foi o George Akerlof, eu vou recomendar um livro e um artigo dele. O artigo é um artigo acadêmico que é o que deu origem, um dos artigos que deu origem a toda essa literatura de assimetria informacional, em particular sobre seleção adversa, que é o The Market for Lemons. Lemons, em inglês, é aquele carro usado. Então, o mercado de carros usados, e foi traduzido em português, infelizmente, como mercado de limões, mas não tem nada a ver com limão. É o carro usado. E como é que a gente entende a existência desse mercado, mesmo sobre o peso avassalador da assimetria informacional? Em um livro que saiu uns 5 anos atrás, que é o Fishing for Fools, que é um livro, na verdade, bem interessante. Ele chama atenção para uma coisa que muitas vezes a gente ignora, que é o mercado movido pelo lucro, normalmente vai entregar para a gente, quando regulado, etc., coisas boas. Então, o economista não gosta de falar, as pessoas gostam muito de falar mal do lucro e tal. O economista fala, o lucro é a remuneração do cara, ele inventou um negócio, ele criou um negócio que a sociedade quis comprar, que foi melhor para a sociedade, que as pessoas acharam por bem, para aumentar o seu bem-estar, elas compraram e adquirirem aquele bem ou aquele serviço. Só que também, assim, o objetivo do empresário não é maximizar o lucro, não é gerar o bem-estar social. Essas duas coisas confluem para o mesmo, na mesma direção, quando existem falhas de mercado, sérias, etc., quando as coisas, quando o empreendedor, ele também está sobre regulação do governo e tal. Bom, isso a gente já sabe. O que eles chamam atenção nesse livro é que o mercado, muitas vezes, vai tentar usar os nossos vieses emocionais, a nossa falta de atenção, etc., para vender coisas para a gente, produtos, que maximizam o lucro dele, mas que não necessariamente estão aumentando o nosso bem-estar. Então, é meio que um livro sobre, quase que sobre irracionalidade mesmo, assim, a gente erra na hora de fazer as escolhas, e o livro, assim, eu vou te dar algumas dicas para você errar menos em algumas escolhas que a gente notou nos nossos 30 e lá vai cacetar, dando de pesquisa. É o livro do George Akerlof com o Bob Shearer, a propósito. São dois caras que fizeram muita pesquisa nessa área de comportamento irracional, exuberante, falta de atenção, viés cognitivo. Então, é legal, eu acho, que para os economistas de formação mais padrão, mais tradicional, neoclássica e tal, vê, lê um livro desse que vai te abrir os olhos também para situações em que você vê que o mercado não está entregando uma coisa que é eficiente para a sociedade, tá bom? Fishing for Fools, do Akerlof e do Bob Shearer. Um abraço para vocês!